Música Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Diogo Snager falando para mais um vídeo e hoje é dia de atualização, atualizar as nossas pitangas a partir de semente muita gente aí já está perguntando, cadê as pitangas, cadê as pitangas e eu já falo para vocês pessoal que os vídeos dessas nossas séries eles são feitos em tempo real, ok? no mesmo dia ou no máximo aí dois dias depois mas geralmente é no mesmo dia ou então num dia depois que é feita as intervenções nessas plantas eles já são postados, ok? para vocês acompanharem em tempo real dá uma olhada como que está grandia as nossas pitangas deixa eu ver se não estou passando a mão em nenhum mandruvá aqui estou não então está aí vamos dar uma olhada de perto procedimentos bacanas vamos fazer hoje procedimentos importantes algumas limpezas retiragem de arames e uma adubação para este outono e inverno que está chegando aí para as nossas plantas, ó ficarem fortes então vamos ver as nossas plantas de perto este nosso vídeo aqui pessoal é o vídeo de número 8, tá? vamos adubar a nossa planta aqui com o bocacho BSM hoje novamente quem aí viu o vídeo anterior dá uma olhada como cresceu essas pitangas aqui cresceram bastante o arame começou até marcar em alguns locais ali, ó vamos fazer a retirada deixar ame vamos fazer a retirada aqui de alguns galhos que estão crescendo em locais não propícios como nós podemos ver aqui esses brotinhos enfim vamos lá agora uma por uma para a gente aí fazer as intervenções necessárias para criar este material se você está vendo este vídeo aqui pela primeira vez talvez você seja novo no canal este vídeo que você está vendo faz parte de uma série de 8 vídeos anteriores na descrição de todos os vídeos da série é só clicar aí na descrição do vídeo que você vai ver o link da playlist completa com todos os vídeos anteriores aonde nós plantamos a semente dessas pitangas aqui nós temos outras séries parecidas com esta também temos a série com o pitecolobium do mossum cloroleuconteno e florum temos a série com o ficus temos a série também da seriça esqueci de alguma se eu esqueci de alguma eu vou lembrar na hora que eu fazer a série mas temos algumas séries aí aonde confeccionamos esses materiais desde o início com vídeos sem pressa alguma informando também pessoal que foi lançado aí o nosso módulo 3 do curso online para quem quiser ingressar na descrição desse vídeo vai estar o link onde eu explico e falo sobre os tópicos que fazem parte deste módulo 3 vale muito a pena ingressar no módulo 3 ou no módulo 1 ou no módulo 2 vai ser proveitoso de toda a maneira são uma série de vídeos que vai fazer você compreender de uma maneira mais efetiva como fazer bonsai como ramificar como criar patamares como adubar de forma adequada como desenvolver a sua inteligência artística também na descrição do vídeo estará o link para você se inteirar caso se interesse por essa modalidade de curso online e também os nossos vídeos das nossas séries com as nossas pitangas sempre vem nos ensinar sem pressa vamos aí fazer as intervenções nas nossas pitangas a começar pela nossa cascata aqui nós já detectamos de cara já dá para ver alguns galhos a serem tirados como nós podemos ver aqui esses galhos que estão crescendo eles saíram até por baixo ali da planta e não vão fazer parte deste processo do desenvolvimento dessa planta vou estar tirando tudo aquilo que cresceu no local aonde eu não quero ok por exemplo este aqui ele saiu bem junto aqui este galho que estamos vendo aqui bora tirá-lo também porque muitos desses galhos pessoal que crescem em locais não adequados o que acontece com eles eles criam uma conicidade invertida se a gente deixar ele muito tempo a não ser que esse galho vai somar para a geração de uma conicidade uma questão de galho de sacrifício a gente deixa mas caso ao contrário muitos desses galhos criam uma conicidade invertida e podem gerar o que? pode gerar uma cicatriz desnecessária na nossa planta no futuro então por isso que quando a gente também conduz materiais desde sementes desde bem jovens é possível a gente criar uma planta assim também com menos cicatrizes não que as cicatrizes sejam ruins né as cicatrizes também podem ser transformadas em joias podem ser transformadas em em coisas atrativas para a planta e o arame aqui deu uma entradinha meia feroz aqui galera em alguma parte da nossa planta a qualidade do arame também não está assim aquela não está aquela brastemp deixa eu afastar o celular um pouquinho que eu estou pecando muito na imagem porque é difícil galera que se eu filmo com a câmera frontal eu estou vendo o que está passando mas a câmera frontal a qualidade não é tão boa quanto a câmera de trás então eu tenho que ter esse manejo para poder mostrar aqui para vocês retirar do arame sem cortar agora eu vou dar uma analisada aqui como que estão esses galhos e retirar alguns aí eu poderia vou tirar algumas folhas axilares também aqui vou mostrar para vocês aqui as folhas axilares vejam bem estão vendo aqui as folhas de onde nós fizemos as podas que geraram aqui essa bifurcação aqui também vou tirar todas as folhas axilares de onde eu consegui a brotação que foi feita a poda aqui também tirei uma tirei outra e vou seguir tirando todas as folhas axilares das podas realizadas e os galhinhos que apareceram aqui locais não propícios deixa eu ver se dá para ver aqui aqui estão vendo esses galhinhos aqui apareceram aqui sem serem convidados esses galhinhos estão bem fininhos só puxar eles aqui já vai dar para a gente tirar a não ser que o galho apareça em um local que vai somar que vai se enquadrar naquele local ali então a gente pode deixar esse galho alguns a gente pode deixar assim durante um tempo para ajudar no engrossamento da planta também da outra vez a gente da próxima intervenção a gente pode tirar e assim por diante nós vamos construindo o nosso projeto e olhando essa planta eu não sei se eu deixo para aramar ela na próxima intervenção ou se eu faço essa aramagem agora eu acredito que eu vou deixar para a próxima viu galera eu já acabei de tirar o arame aqui eu vou deixar ela dar mais essa recuperada dar mais essa crescida para poder estar posicionando mais galhos utilizando o arame ok vamos dar uma olhada aqui de perto nas vertentes desta planta que está bem interessante aqui o tanto de vertente que vai ter aqui ó folha axiliar que eu esqueci de tirar mas muitos desses galhos também estão vendo aqui ó aqui a gente tem um primeiro par de folhas e temos aqui uma bifurcação opa tem um galinho aqui nessa bifurcação que eu posso tirar na realidade ele virou uma tri bifurcação bifurcação deixa eu cortar ele aqui beleza estão vendo aqui muitos desses galhos no futuro pode ser que eles vão voltar para trás vão voltar pelo menos aqui nesse par de folha talvez essa bifurcação esteja talvez muito longa ok mas de toda maneira eu vou ganhar o que? eu vou ganhar uma conicidade aqui ó caso este galho se engrosse bastante e eu faça a poda por aqui mas tudo a gente precisa tomar essas decisões um pouco mais adiante essa parte de cima talvez talvez podar essa parte de cima seria interessante para a gente distribuir mais essa energia aqui ó para a parte de baixo da nossa planta mas eu não vou fazer é aramagem agora não vou fazer uma poda apenas vou fazer uma poda aqui ó encurtando bem essa parte de cima da minha planta aqui para essa energia ser bem distribuída para a parte de baixo porque essa aqui eu acredito que vai ser cascata mesmo essa aqui não vai ter servação para ela não eu sei que tem muita gente que não gosta do estilo cascata mas a gente pode retransformar essa planta depois porque eu já tive uma cascata de ficus que aconteceu o que? eu transformei eu retirei a cascata e refiz totalmente o meu projeto para outra planta então eu só fiz uma poda aqui ó nesses primeiros aqui tá vendo? esses galhos aqui eles estão muito rígidos eles ainda vão precisar de uma aramagem um reposicionamento aqui ou talvez abrir aqui ok? acho que eu quebrei meu galinho é quebrei já que eu quebrei eu vou cortar vou fazer uma poda retirando ele ele já tá aqui crescendo para cima mesmo muito rígido talvez ele não viesse a somar no futuro não em três em pânico nossa Diogo quebrou o galho Diogo cortou o galho galera tudo tem conserto ainda mais esta planta aqui ó que ainda vai ter muito chão pela frente tem muita engorda muito crescimento e muito posicionamento de galho ainda para a gente fazer o que eu vou fazer nela aqui agora vai ser uma adubação eu vou pegar aqui a minha estaca ok? a minha estaca de adubo vou fazer aqui vários furos para estar colocando o adubo aqui ó enterrando este adubo fiz aqui cinco furos e vou estar colocando o Bokashi BSM como adubo no último vídeo tem aproximadamente acho que mais de 30 dias que foi feito o último vídeo a gente fez uma adubação também com os mocote e com o Bokashi BSM também e dá para a gente ver que a resposta da planta foi o que? foi bem positiva e esse pacotinho acabou esse pacotinho aqui galera é um pacotinho de 300 gramas e esse pacotinho de 300 gramas eu não tenho ele assim para venda online ok? esse aqui eu costumo deixar em algumas floriculturas da minha região aqui abrir um pacotinho novo aqui porque também nós temos três plantas para poder adubar dá uma olhada aqui galera se você mostrar essa imagem aqui galera para a sua planta a sua planta vai encher a boca d'água se você tem costume de comprar adubos pela internet vale a pena experimentar esse adubo aqui e essa técnica de enterrar o adubo é muito interessante também você aproveita o máximo do adubo os micro-organismos já entram dentro do substrato é legal tem utilizado na maioria das vezes esta maneira para estar adubando e a intervenção nesta está pronta vamos deixar a nossa planta crescer mais um pouco eu acredito que na próxima intervenção essa planta vai receber outro arame ela já recebeu para a gente poder fazer toda essa curva dela descendo aqui deixa eu ver se vai estar dando para ver toda a silhueta da planta mas ela tem um tronco aqui principal dela que desce com várias curvas e vários galhos saindo aqui ok vários segmentos para a gente poder confeccionar este nosso material aqui vamos agora passar para o próximo tinha umas lagartinhas comendo também que eu falei no vídeo anterior elas não retornaram mais para eu poder comer vamos aí para a nossa próxima planta que será essa aqui do vasinho menor vamos ver se essa planta está bem estabelecida é sempre interessante a gente ver como que a planta está por dentro está legal o substrato não está totalmente tomado mas está legal utilizar a palha de arroz também na confecção do substrato vamos voltar aqui o substrato para cima mexer com planta sempre faz uma terrinha beleza e essa aqui o que a gente vai fazer novamente algumas limpezas em folhas axilares que a gente vai procurar aqui para ver se tem tem uma poda importante que a gente vai fazer aqui vou pegar o celular para mostrar olha aqui para você ver cinco galhos saindo tudo do mesmo lugar um galho aqui outro aqui outro aqui outro aqui outro aqui mas vamos ter que tomar algumas decisões aqui para a gente ver para onde a gente vai com esses galhos aqui mas primeiro vamos procurar mais folhas axilares aqui para ver se tem alguma somente alguns brotos crescendo aqui está vendo como nós temos uma bifurcação aqui então é interessante a gente tirar brotos de onde não vai somar esse aqui eu vou deixar crescer mais um pouco quem sabe esse aqui não vai se tornar um galho de sacrifício no futuro ele aqui não está atrapalhando a única coisa que ele vai ajudar é engrossar mais um pouco a base da minha planta esta planta aqui nós vamos fazer algumas coisas interessantes nela em questão de poda que vai servir para o nosso aprendizado ela já está bem distribuída os galhos dela ela tem uma questão se for para a gente poder fazer aqui uma árvore onde o tronco se bifurca nós temos uma falha aqui que é o seguinte este galho aqui ele tem um movimento estão vendo este movimento deste galho aqui e este aqui é um galho reto mas e aí e se eu quiser sair com a minha planta bifurcar 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 como que eu faço aqui nós temos um x a questão eu não sei se eu falo isso nesse vídeo agora ou se eu deixo para o próximo vídeo eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo dá uma olhada aqui vamos analisar bem essa estrutura aqui vamos ficar de surpresinha e de aprendizado também você consegue ver uma outra saída aqui para a gente poder dar segmento nisso aqui eu não preciso fazer isso agora eu não vou fazer isso agora por quê porque se eu deixar mais um tempo eu vou ter um ganho maior de conicidade eu posso ter uma planta com mais movimento no futuro ok vou deixar de tarefa comenta aí você viu o que pode ser feito vamos ver aqui não ia dar dica não mas estou dando dica mas por que que eu fui dar dica né então está dado uma dica aí mas eu não vou fazer agora porque vai ajudar no crescimento da conicidade eu vou dar uma ajustada aqui nesses galhos que nós vimos que está esquisito eu vou tirar tem cinco eu vou tirar três vou tirar os três de cima cortando com alicate e bola para dar um acabamento aqui a planta também pessoal à medida que a gente vai conduzindo essa planta de uma boa maneira o que é uma boa maneira com suas ramificações limpas a gente sempre vai ter boas vertentes para seguir caminhos diferentes com a nossa planta lembra dos cinco galhos que estavam aqui retirei os três que estavam aqui e fiquei com estes dois e detalhe eu fiquei com os dois que estavam onde estavam mais na horizontal se eu ficasse com aqueles dois que estavam crescendo aqui de encontro aos outros isso iria dificultar e poluir um pouco mais interior da minha planta aqui a gente economiza até um pouco de arame quem sabe este galho aqui vocês estão vendo este galho aqui como ele está forte enquanto esses outros aqui não estão tão fortes assim eu vou fazer uma poda nesses galhos que estão mais fortes beleza eu acredito que seria isso para minha planta hoje seria isso aqui sem arame sem mais podas apenas aqui uma distribuição de energia para que a minha planta possa crescer estamos entrando no outono inverno agora fazer mais uma adubação nessa aqui estamos entrando no outono inverno essa adubação de outono ela é muito importante a maioria das plantas às vezes não consomem muito nutriente no inverno então essa adubação de outono é bom para a planta poder passar o inverno mais contente com a barriga cheia vocês já viram os ursos os ursos hibernam antes de hibernar o que precisa fazer precisa comer come até então vamos dar este alimento para nossa planta também no outono para ela passar o inverno com a barriga cheia quatro colheres de sopa neste vaso aqui é bom que vocês também acompanham a qualidade desse adubo quem ainda não quis experimentar quem ainda vai experimentar vamos passar para nossa outra planta que tem uma quantidade bem grande de galhos que surgiu estão vendo aqui todos esses galhinhos aqui que surgiram nessa base aqui vou retirar porque eles não vão me servir que eu preciso dessa silhueta essa planta aqui a intenção com ela não é uma cascata tá a intenção aqui para todas essas plantas a intenção para todas essas plantas aqui seria o que mais um galho aqui ó estão vendo um galhinho aqui ó crescendo entre este entre este e entre este na verdade tem dois tem este aqui e este aqui que foram galhos que surgiram tá tirada aí a pitanga tem um cheirinho tão legal quando a gente vai manusear ela as folhas exalam um aroma muito chique essa planta aqui como eu estava falando tanto uma quanto a outra dessas plantas aqui que estamos conduzindo eu não estou assim conduzindo pensando em criar uma cascata na realidade estou criando plantas com potencial para ser bonsai a estrutura principal dessa planta aqui eu quero fazer um tronco com movimento bem diferente seria essa aqui ainda não está totalmente configurada o galho que está até pesado eu acredito que ele estava assim mas acho que devido ao peso ele caiu e nós vamos continuar deixando esses galhos crescerem mais um pouco eu não sei como que vai ser a evolução dessa planta aqui neste outono inverno tá se ela continuasse evoluindo pode ser que a gente ainda faça mais alguma ou algumas intervenções agora no inverno agora se ela estagnar provavelmente o próximo vídeo vai ser só quando ela voltar aí na primavera mas vocês estarão inteirados aqui na minha região as plantas não costumam dormir muito não elas não costumam se hibernar igual em muitos locais não beleza lisa alguns galhos eu vou optar por poda devido a distribuição de energia vou explicar aqui a gente tem uma bifurcação tá vendo essa bifurcação aqui ó saída daqui ó este e este estão vendo que este aqui tá bem mais grosso que este outro aqui mas esse aqui já ganhou uma bifurcação aqui ó este aqui a poda que ele recebeu ele não bifurcou mas na realidade ele emitiu um outro galhinho aqui pra trás que vai poder o que vai poder seguir com a bifurcação depois posteriormente eu vou trazer esse galho aqui pra trás tirando a força dele trazer pra trás quer dizer podar um pouco mais atrás bifurcação isso vai estimular este aqui este aqui crescer mais um pouco e quem sabe esse aqui também se evoluir gerando uma bifurcação aqui é uma possibilidade são maneiras de cultivo e maneiras de condução e maneiras de estruturar e criar estrutura nas plantas aí que vamos confeccionando para bonsai vou fazer aqui uma outra poda nesse sentido deixa eu ver se está dando para ver aqui esse de baixo bem mais fininho tá vendo e esse de cima mais grosso vindo de uma bifurcação aqui dois galhos ok vou podar este e deixar este crescer mais um pouco para gente ir conduzindo a nossa planta com o que com distribuição de energia eu acredito que será isso aqui galera não vou fazer mais nesta planta aqui nas outras eu até fiz muito a gente precisa aprender deixar a planta ser a gente precisa deixar mais a planta ser deixar a planta ser alongar um pouco por exemplo estão vendo como esse galho que cresceu aqui em cima começou a bifurcar naturalmente no futuro claro talvez ele mas quando as plantas começam a se bifurcar sozinhas neste sentido aqui o engrossamento do tronco ele começa a ser muito mais eficaz quando a planta começa lá na ponta a dar aquela bifurcada nos galhos porque quando a planta começa a bifurcar sozinha sem ser essa questão de poda ela se prepara para se tornar árvore porque se ela dá aquela segunda bifurcação lá em cima o que que a planta está pensando opa vou precisar de um pouco mais de tronco aqui que os meus galhos vão ficando pesados e é assim que funciona então esse deixar a planta ser é deixar a planta ser mesmo deixar os galhos chegarem na frente dar aquela bifurcada às às vezes dá até aquela trifurcada nós vamos ver também na série do pitecolobium do mosson que eu acredito que será o próximo vídeo depois desse sobre essa questão aí dessas bifurcações também que é bem interessante da gente entender beleza e é isso aí galera atualizada as nossas pitangas a partir de semente tá ganhando forma né tá ganhando forma devagarinho nós vamos chegando lá eu acredito que esse seja o vídeo de número 9 essas plantas aqui eu acredito que neste próximo ano que virá aonde nós vamos passar elas talvez para vasos ainda maiores eu acho pelo menos essa aqui que está em vasinho menor ah você quer ver vou mostrar para vocês que interessante né porque eram várias plantas e essas aqui receberam essas intervenções e passaram para esses vasos maiores receberam adubos você quer ver a irmã dela a irmã dela que ficou do mesmo jeitinho e não foi para lugar nenhum deixa eu ajeitar aqui que eu estou me enrolando no fio do microfone aqui dá uma olhada aqui para você ver né a diferença dessas que receberam tratamento e das irmãs embora mesmo deixando ela em um vaso pequeno ela cresça existe muita diferença tanto no tronco como nas folhas né existe muita diferença aí para a gente analisar em uma planta que ficou lá parada sem um cuidado sem um transplante e uma planta que é está aí sendo tratada recebendo um tratamento para se desenvolver então é isso aí galera deixa seu joinha no vídeo se inscreve no nosso canal se você não é inscrito na descrição do vídeo se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso curso online feita com muita dedicação né com toda simplicidade que você já conhece no canal com tudo aquilo que você já conhece que é passado aqui no canal o nosso curso online vem trazer ainda mais para você uma forma mais perto para poder se aprender abraço fraterno até o próximo vídeo tchau